Espírito Santo Espírito de Deus Vem emendar Meu ser Acredito em justiço Acredito em Deus do Pai Acredito no Santo Espírito Que nos lida a nova traz Acredito no cruz de Cristo E que a morte em fim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve Em breve voltará E cantarei Minha vida dou A Ti, Senhor Rendido a Ti estou E pra sempre cantarei Faz em mim o Teu querer Eis-me aqui Em Ti, Deus do Pai Em Sua E Tu és meu A Ti, Deus do Notif A Ti, Deus do Não teme E eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. E eu adoro, eu amo, Jesus Cristo. E eu adoro, eu amo, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Mas Emmanuel, Cielo da manhã, Condeiro de Deus, Mão Galilão, Céu e Apaz, o Mão de Deus, Só cruz a luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus. O Mão Galilão, Céu e Apaz, o Mão de Deus, Jesus. Jesus Eu sou teu E tu és meu Um pouquinho de cada música Espero que vocês curtam bastante Que vocês compartilhem esse vídeo Deixa o seu like Não esqueça de se inscrever Aquela emoção Isso aí pessoal Compartilha esse vídeo Faz assim que você deixa teu Instagram E o meu também está aqui embaixo E você não esqueça de se inscrever E curtir a nossa página no Facebook Que Deus abençoe muito vocês E a gente se vê amanhã no próximo vídeo E a gente se vê amanhã no próximo vídeo